Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo no canal, mais uma resenha. Estamos aí com muitas ideias, muitos vídeos. Se você perdeu algum, veja aqui embaixo no box de informações tem uma lista de todos os vídeos que eu postei desde o primeiro. Estamos no início ainda, mas tem muito vídeo legal. Pode ser que você veja esse vídeo. Eu já tenho até terminado de postar todos os 30, então tá aqui embaixo 30 vídeos, 30 resenhas. Então bora lá pra resenha de hoje. Hoje eu vim conversar com vocês sobre esse produto aqui, que é o Demaquilante Creme, da Tracta. A Tracta tá com muito produto de skincare. Sabonete, tônico, hidratante, multiprotetor facial, que eu já resenhei aqui pra vocês. Muita coisa, muito lançamento. E eu comprei esse aqui, que é o Demaquilante em Creme e tem a versão Sabonete Demaquilante, que é diferente desse aqui, que eu também já quero testar. Então, gente, vocês não se assustem, tá? Eu tô com uma sombra de cada jeito. Porque eu tava testando aí, eu não sei qual é o vídeo que eu vou liberar pra mim, se é o das sombras ou se é esse aqui. Mas em breve vocês vão ver, vocês vão entender porque que eu tô com uma sombra de cada... com o olho de cada sombra. Então vamos lá. Vamos pra minha colinha aqui. O que que é esse produto aqui? Remove maquiagem do rosto, dos olhos e dos lábios de forma prática e eficaz, com uma textura cremosa, fácil de espalhar e que hidrata sem deixar a pele oleosa. E também diz que remove maquiagem à prova d'água. Eu não uso nada à prova d'água, então não sei dizer pra vocês, mas os produtos que eu uso são bem resistentes. E vamos ver, vamos testar. Embora eu já saiba, né, o que que vai acontecer, mas vocês vão ver aí. Ele é testado, esse produto, por dermatologistas e por oftalmos, então é algo importante. Não testem animais. Aqui também diz que eles... que esse produto não tem ingrediente de origem animal e não tem corante. Os benefícios desse produto. Tem óleo de coco e vitamina E. Remove make à prova d'água. Como já foi dito, make dos olhos... Remove make do rosto, dos olhos e dos lábios. Prático e eficaz, não tem parabeno. Textura cremosa e fácil de espalhar, não deixe a pele oleosa pra todos os tipos de pele e é clinicamente testado. Modo de usar esse produto. Aplique o produto com auxílio de algodão em movimentos suaves, sem esfregar. Eu já acho desnecessário o algodão, tá? Acho mais fácil, ó, dedinhos mesmo. Pega o dedo, passa, já vão ver. Já vou mostrar pra vocês como que ele funciona. Ele vem nessa embalagem aqui, 100ml. Vem nessa embalagenzinha, com 100ml de produto. Ele é um creme. É o que se espera. Ele é um creminho branquinho. E ele custa R$29,90. Então, é nessa média aí de preço. Deixa eu aplicar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ele é um creminho branquinho. Bem gostosinho. Vou dar um leve zoom aí pra vocês verem. A makes. Essa make aqui tem bastante corretivo. Tem rímel. Ó, ele é branquinho. E eu acho... Ai, gente, tá gelado. Eu acho tão mais fácil fazer isso aqui, ó, do que realmente vir com o algodão. Porque algodão é só pra você gastar mais um lixo pra produzir. Vai fazendo assim, ó, suavemente. Tem um cheirinho muito gostosinho, gente. Bem, bem suave. Eu tenho que cuidar desse microfone. E aí, ó. A maquiagem tá derretendo todo, tipo, o meu batom. Ó, já era. Olha aqui, ó. Ele sai. Ele é como se fosse um clínico oil, mas ele é um creme. Vai saindo toda make, gente. Tudo, tudo, tudo. E depois é só você lavar. Tira a maquiagem dos olhos também. Você vai fazer essa massagenzinha assim, gostosa. Ó. Eu vou pegar mais um pouco. Tentar não sujar toda a embalagem. Que eu vou passar em um do lado aqui do olho pra vocês verem como que ele funciona. Fica na testa. Peguei produto demais. Olha, um creminho. Ó. Eu vou ali na pia lavar. Que eu acho mais fácil fazer isso. A marca não diz o que é pra você fazer depois. Ela diz pra passar o algodão. Mas eu acho tão mais fácil. Ai, agora eu deixei entrar produto dentro. Dei na mardidinha. Saí correndo pra enxaguar. Na verdade, gente, assim, eu tenho o olho bem sensível com relação a produto. É muito fácil de arder meu olho. Como que eu faço essa remoção de um jeito que não arde o meu olho? Eu não sei se é o produto, porque você tá derretendo maquiagem. Então pode entrar um pouco de rímel, um pouco de sombra pra dentro do olho. E arder. Como que eu faço? Eu lavo no banho. Eu pego esse produto, passo no rosto. Ele já amolece tudo. Vem aquela aguinha quente. Não seria o ideal, mas é assim que eu faço. Eu sei que muita gente também lava o rosto no banho. E depois, eu já passo um sabonete. Você não pode querer retirar ele só com água. Eu disse que ele funcionava como um cleansing, no sentido de derreter a maquiagem. Mas o cleansing, se você vier com água depois, que você emocionar, ele sai. E esse aqui não. Se você só jogar água, ele vai ficando uma coisinha assim meio oleosinha, tipo que não mistura, e já era. Tipo, ele não sai mesmo. Você tem que vir com um sabonete. Se é um sabonete facial, você pega e passa por cima e ele remove tudo. Aqui está a minha pele. Vocês estão vendo como ela tá brilhosinha? Aqui, ó. Ela tá macia. Ela tá muito, muito macia. É como se eu tivesse hidratado ela. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tô com um disquinho de algodão. Eu vou passar aqui assim, pra vocês verem como não sai maquiagem, tá? Ó, aqui onde eu passei bem. Eita. Ó. Aqui eu passei bem o produto, ó. Não sai nada. Ele tá branco. Se eu passar aqui em cima, vai sair maquiagem. Porque aqui eu não passei. Ó. Eu não abriu. Não passei ele no pescoço, ó. Sai produto. Pra vocês verem como tem maquiagem aqui, ó. Eu não passei aqui. Ó. Bem rente. A raiz do cabelo eu também não passei. Então, sai produto, ó. Onde eu passei, que vocês viram que foi essa região aqui. Ele limpa muito. Eu tô usando ele demais. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. É um produto que eu amei. Porque ele retira a maquiagem, não deixa a pele, assim, é... oleosa e também não fica... Como é que eu posso dizer pra vocês? Repuxando. Não fica nada... A pele não fica oleosa e também não fica repuxando. Sabe? É muito bom. Eu quero testar o sabonete. Quando acabar esse aqui, eu quero comprar um sabonete pra testar. Mas esse aqui tá aprovadíssimo. Se vocês quiserem testar algum demaquilante em creme, apostem nesse. Testem esse pra ver o que vocês acham. Mas a Tracta arrasou, mandou bem demais. Agora eu estou com pele limpíssima. A pele fica com um sensorial, assim, muito bom. Muito, muito, muito macia mesmo. Amei demais esse produto. Então me conte o que você achou, se você já conhecia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!